Aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto e olha só, a China fechou um acordo com o Brasil e a gente pode ver agora um desenvolvimento talvez muito mais rápido aí entre a CBDC brasileira e a CBDC da China, né, o Yuan Digital e no fim das contas isso foi feito para evitar o avanço do dólar, porque a gente sabe que o governo norte-americano já tá muito... com muitas complicações ali, porque ele tá aumentando a taxa de juros ao mesmo tempo que imprime mais dinheiro, tá ficando difícil de equilibrar mês passado, aliás, uns dias atrás a gente teve aí a questão dos bancos, né, que não iam pagar os clientes, várias crises acontecendo embora os juros estejam mais altos também, muita gente que ia pegar empréstimo tá preferindo não fazer isso agora porque não tá compensando, a situação tá bem tensa. Bom, eu te convido a deixar um like nesse vídeo, se inscreve no canal também ativa o sininho das notificações pra ficar sempre por dentro de tudo que acontece no mercado das criptomoedas e finanças e o primeiro link na descrição é da Binance, usando meu link aí pra se cadastrar você tem 15% de desconto em todas as taxas de trade então vejam aqui meus amigos, olha isso o governo brasileiro fechou uma parceria comercial com o governo chinês na qual transações entre nações serão realizadas usando o Yuan e não o dólar as operações serão feitas usando o banco Bocom, BBM e a China Interbank Payment Systems a alternativa chinesa ao Swift a sucursal brasileira do Industrial and Commerce Bank of China também atuará como banco de compensação do Renminbi no Brasil ou o Clearing House tá de sacanagem, eu não sei falar muito bem inglês, vocês sabem disso e aqui o negócio tá terrível The books on the table o senhor do Bocom, BBM, Alexandre Lowenkron afirmou que a simplificação das operações financeiras entre Brasil e China tem o potencial de potencializar a diversificação da pauta no comércio entre os dois países ele acredita que a tendência é que o Renminbi se torne uma das principais moedas usadas no comércio brasileiro ao longo do tempo em fevereiro o Banco do Povo da China, o Banco Central Chinês assinou um memorando de entendimento com o Banco Central do Brasileiro para a realização de acordos que viabilizem o pagamento de comércio entre países na moeda chinesa então no fim das contas isso daí é um chute nas bolas do governo norte-americano porque embora o Brasil não seja o maior, um dos maiores é o quinto maior país do mundo em espaço territorial mas ainda assim ele não tem um impacto muito forte na economia mas aí é que tá, começa o Brasil fazendo esse tipo de acordo de deixar o dólar de lado Rússia e Ucrânia estão ali negociando, obviamente também aliás, Rússia e China estão ali negociando olha só, Rússia e China estão ali negociando e também não tá sendo em dólar e quanto mais negociações forem feitas dessa forma, pior é para os Estados Unidos porque o dólar vai passar a ser menos utilizado e a moeda chinesa vai crescer mais e ainda, como os ideais desse governo, faz o L, que está aqui no Brasil tem mais a ver com os ideais políticos da China do que com os do próprio Estados Unidos esse tipo de negociação é algo que faz muito sentido, tanto para o governo quanto para o outro e no fim das contas, eu acredito sim que podem haver benefícios para o Brasil negociar com a China dessa maneira, você fazer algo que é mais favorável à China porque de uma certa forma eu acredito que a China vai estar mais aberta à negociação se a gente fizer esse tipo de coisa e a grande verdade é que, embora muitos países acabem discordando e muitas pessoas, inclusive eu, discordem de ideais que são proferidos pela China em si pelo governo chinês, pela canhota, por esse pessoal avermelhado e tudo mais há de se entender que negociar com a China é algo muito positivo porque os produtos de lá, eles são muito baratos, por conta da mão de obra lá ser barata então, no campo ideológico eu acho isso daí horrível mas no campo financeiro eu vejo como algo muito positivo mas e você, o que acha a respeito disso? será que vai ser uma boa mesmo para o Brasil esse tipo de negociação? coloca aí nos comentários